Os melhores carros zero quilômetros e seminovos você encontra aqui na Ricardo Automóveis e nesta semana com promoções imperdíveis, certo? Certo, e é imperdível mesmo. Vamos vender 5 unidades de um Golzinho G4 2007 Flex por apenas R$ 14,900, sem entrada e em 48 parcela de R$ 4,99. Vocês compram carros aqui também, não é? Estamos comprando e pagando a vista e a melhor avaliação no mercado. Venha conferir. Comprou seu carro aqui na Ricardo Automóveis, você também ganha um título quitado do clube de campo Piracuama. E onde fica a Ricardo Automóveis? Ricardo Automóveis aqui em Pindamonhangaba, na Jorge de Tibiriçá 714. Nosso telefone 36431991, nosso site ricardotomóveis.com.br. Esperando você para fechar um bom negócio, não perca tempo. Vem correndo.